Senhor, por favor. Demora, o que foi? Ah, tá sem sal. Você poderia trazer um sal, vai? Sem sal? Sem sal. Tem certeza? Tá bom o sal do restaurante. O do senhor também tá? Tá sem sal. Ah, da senhora também? Então o problema aí é o sal. É o sal, tá sem sal. Traz o sal, por favor. Nossa, calma. Eu tenho sal, tá? Obrigado, por favor. O negócio, o problema de vocês é esse aqui? É, o sal. O sal, por favor. Nossa. O problema é o sal, por favor. O problema é o sal, por favor. O sal, por favor. O que tá dando na cabeça? Por que você fez isso? O que que eu... Calma. Você vai comer isso. Espera. Fica aqui. Não, deixa eu falar com você. Calma, querida. Cadê o gerente? Vocês não pediram sal? Como é que eu não vai comer o sal? Vai, come aí. Come aí. Eu sou vacilão. Eu quero sal, eu quero sal. Traz sal. Vai, louco. Demorou? Obrigada. Bom apetite, viu? Obrigada. Amor, eu tô pegando sem sal. Sem sal? Tá, por favor. Certeza, moça. Tá estranho. Isso é de sal, então? Isso. O problema é o sal. É o sal. Tá bom. Já vou trazer, tá? O problema é o sal? É. Vamos resolver isso aí? Pra gente não ter problema? Não. Tá. Se caso você precisar de mais, você chama que eu tô lá no balcão, tá bom? Não, peraí. Você tá ficando maluco? Como assim, maluco? Você tem que botar do sal na minha comida? Querida, você não pediu sal? O que é isso aqui? É o quê? Um açúcar? Não, ó, ó. É sal, ó. Ai! Ai! Oi! Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau. Tchau.